Bonito, Fernanda, você fala num sincerão que minha alegria não te incomoda, que eu sou ninguém, que eu sou invisível, mas fala, né, ali quando faz a prova bate e volta, ainda bem que a Bia não comemorou meu papel, eu adi, acho que quero comemorar seu papel, se liga mulher, pelo amor de Deus, a propaganda te incomoda, como eu fico na festa te incomoda, que eu já entendi, você só não sabe assumir, né, não tem c*** pra aguentar o que você fala, vai continuar incomodando, volta a falar, tem um botão na sala, pode apertar. Bia, você votou em quem? Não interessa, eu tô falando, tô falando da questão da alegria. Você votou em quem? Por que que eu votei em você? Não, não perguntei porquê, eu falei, perguntei, você votou em quem? Votei em você, já votei em você, várias vezes. Então, esse é o peso. Esse é o peso, não, então você usa o argumento que eu votei em você, agora, falar pelas contas, você quer uma prova bate e volta. Quando você tiver no paredão e tiver uma prova parecida, você faz o mesmo. Você falou a prova bate e volta? Faz o mesmo. Como que a pergunta foi comemorar o meu papel? Olhar no papel? O que você tá falando agora? É, comemorar o meu papel, entendeu? Tipo, debochando de mim. Por quê? Porque eu faço propaganda? Faço. Eu não tô entendendo o que você tá falando, seja um pouco mais clara. Vira, tá falando. Então, Fial, o problema tá em você. Ah, não. Dá bate e volta. O papel dos brilhinhos. Isso, tem que ter em brilhinho o papel. É, porque na minha foto da liderança, na liderança, não sei se você não viu ainda, mas tem fotos também das provas que você ganha. A minha foto da liderança tá eu, comemorando a minha liderança, E você, barra, comemorando muito também um brilho, assim. Aham, glória a Deus. Não, e tá muito engraçado, porque parece realmente que você também venceu alguma coisa ali, porque você barra, tipo, nem se importa com o que aconteceu, estou brilhando, comemorando esses brilhos. Porque assim, pra quem é invisível? Pra você, Fernanda? Se até que eu comemoro, chama atenção, né? Ai, garota, sério. É sério, é você que tá falando isso. Sério. Gente, 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 pelo amor de Deus. A gente não tá num momento legal. Você vota em mim, eu vota em você. Não tamo num momento legal. Ninguém. Ninguém tá num momento legal. Você vai beber um chá? Mas vamos parar, gente. Eu já falei, pega um copadão pra ficar com isso, gente. Para, gente. Paguei pra você. Não cagou, não, filha. Tu quer falar cagou, mas não cagou, não, viu, Fernanda? Tem que cagar mais, viu? Tô nem me pôr tanto com você, Bia. Se eu tivesse, você ia sentir. Meu Deus. Sentir o quê, Fernanda? Se eu tivesse, você ia sentir. Não. Não tenho medo de você. Mas que palavra é essa? Medo? Tá sentindo medo por quê? Eu, eu mesmo? Você falou essa palavra? Você que falou. Poxa, sentindo o quê? Eu tô jogando pra você. Papo de maluco? E papo de maluco? Meu Deus do céu. É Brasil, é Brasil. Tá falando com nada, com nada. Nada, com nada. Eu sou invisível ou você se incomora com isso? Ninguém tem que ter essa ideia. Eu sou invisível. Você vota em mim. Você vota em mim. Mas você usa esse argumento? Você vota em mim. Tão usando agora. Melhorou? Agora, agora não. Agora não. Você teve conselho dos amigos falando pra falar. Sua alegria não me incomoda. Que ponto é esse que você tá ouvindo? Chegam pra mim e falam. Não, é quem chegou. Vamos conversar. Descobre. Então, então. Eu não tô ouvindo. Descobre. 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 Perguntando. Por que você tá fazendo isso? Descobre. Tá esquisito. Descobre. Tá esquisito isso aí, hein? Descobre. Tá legal, não? Não. Tá legal, não? Tchau. Viu Alô. Tchau. Uitê. Tem 좋아요. Tem não. Tchau. Tchau? Tchau.